Bom dia galera Ai ai Cansado já cedo? Caramba hein Assim não dá né Hoje é dia 6 de julho Domingo Quem fala é Cristiano Cidade de Limeira Limeira, São Paulo E hoje o rolê É pra Sertãozinho Na casa do amigo Nosso lá, o Renatão Convidou a gente pra Dar um rolêzinho por lá Conhecer a cidade dele Bom, vamos ligar a moto E sair pro rolê né Primeiramente Falar parado não dá né Vamos lá Partiu o rolê Isso ai Saindo daqui da cidade de Limeira Com destino a Sertãozinho Primeiramente a gente vai passar em São Carlos né Encontrar o pessoal de lá Afonso, Marcião, Rafa Rafa Bosch Enfim, tem uma galera imensa por lá Tá esperando a gente Aí de lá partimos pra Sertãozinho Na residência do nosso amigo Renato A gente vai rolar um churras lá O negócio vai ser bom hein Aí vamos ver depois se vai dar um rolêzinho por lá Se vai ficar por lá mesmo Olha, olha na pista hein Que beleza O que vinha lucro Domingão Rolê Amigos Ai ai Só alegria Vamos lá Her hair is hollow gold And it's a sweet surprise Her hands are never cold She got Bitty Davis' eyes She'll turn her music on you You won't have to think twice She's pure as New York snow She got Bitty Davis' eyes And she'll tease you She'll unease you All the better just to please you She's precocious And she knows just what it takes To make it pro blush She got Greta Garbo Stand off size She's got Bitty Davis' eyes She'll let you take her home It wets her appetite She'll lay you on a throne She got Bitty Davis' eyes She'll take a tumble on you Roll you like you were dice Until you come up blue She's got Bitty Davis' eyes She's got Bitty Davis' eyes She'll expose you When she snows you Off your feet with a crumb She throws you She's ferocious And she knows just what it Takes to make it pro blush All the boys think she's a spy She's got Bitty Davis' eyes E aí pessoal Chegamos em São Carlos Polícia rodoviária me parou ali atrás Na subida da serra Mas graças a Deus tudo certo Documentação em ordem Moto tudo belezinha Só fiz a averiguação lá e Já liberou Atrasou uns minutinhos aí a chegada aqui Mas Estamos no horário ainda Deixa eu ver que hora que é É 9h20 Creio eu que seja no horário O pessoal marcou pra sair de lá Sorando 9h30 Acho que ainda Tô no horário Vamos lá Mais alguns minutinhos Estamos chegando ali Vou encontrar o pessoal Ó o bonde Ó o bonde Ó o bonde Marcião Já tô vendo Marcião de longe Já tô vendo as mulheres Já tô vendo todo mundo Já tô vendo todo mundo Vai todo mundo ali ó A ferro tá eu Tá ferro tá jo Eu estou a cá Vamos Vamos E aí E aí Compade Como é que tá Pra ferro tá eu Ah Fala um gambiarra aí ó Olha a situação Quieta aí gafanhoto Beleza cara Ô moça Bem vindo moça Firme novela Oi Patrão não veio Patrão não veio Pô quanto surpresa Bom dia Bom dia Tudo bom Rafa Bom Rafa Olha quanto Rafa cara Ah Não apareceu lá Não apareceu Cara Vou cumprimentar As patroas ali Bom dia Bom dia senhoras Bom dia Tudo bem Prazer Cristiano Oi Marilda Tudo bem Oi Oi E aí cara Como é que tá Tudo bem Oi Tudo bem Tudo bom Oi Você viu cara Tá ficando rosa Coisa Não é azul É azul campinas Isso aí meu Azul campinas Azul campinas Isso aí pessoal Todo mundo reunido aqui Galera de São Carlos Diegão Julinho Marcião Tripa Rafão Outro Rafa Afunção E o Jatão Tá gravando agora Jatão Vamos que vamos Jatão Isso aí galera Tá gravando aqui Tá Tá gravando Partiu o rolê Então né Sentido Sertãozinho Na casa do nosso amigo Renatão Vamos lá Marcião Julinho Ó Julinho Bora de gol Isso aí Vamos lá galera Que Deus nos acompanhe aí Nessa viagem E chegamos todos bem lá Ui Tira a mão da minha traseira aí Tira a mão da minha traseira aí A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS LÁ A CIDADE NO BRASIL 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 ... uitão aí biscoito um abraço pra você aí Tamo junto maninho Com a galera toda aí Da um abraço também pro Gominha Salve込 Gominha Outro cara fera também Nossa, salve o poeirão Ahn... A amor Nossa, velho Uhul, ó o Pueyrão Ei, Pueyrão Ei, Pueyrão Ferrou tudo agora Caramba Aí, fodeu, vem de campo, hein Aí, fodeu Isso aí, galera Encontramos o GB aqui, agora Seguindo aí, ô Viagem agora pra Nossa, velho Olha isso aqui Tudo empoeirado Caramba Poeira Bora Oi Tá, tá gravando Oi Tá normal, pô Vambora Vambora Senão eu fico pra trás Tá limpo, tá limpo A minha tá tudo suja Bora, Jatão Pô, os caras foram pela contramão, meu Caras são louco Ah, não Tá, não Tá, não Tem que pôr as contramão ali Aqui Três Seis, nove Onze motos, pô Boa Galerinha boa aí, hein Ó Vamos que vamos Vamos que vamos Isso aí, galeres Chegamos aqui em Bonfim Paulista É, Bonfim Paulista Se eu não me engano O Renatão vai estar esperando a gente por aqui Algum lugar Cara, que estrada comprida, meu Um retão que não acabava mais Deu até sono, cara Esse eu gosto de curva Curva não dá sono O retão dá um sono na gente Que olha Curvinha não dá sono Curvinha dá emoção Ó o Totózinho Ó o Totózinho Vamos ver onde o Renatão vai esperar a gente agora Aí, ó A parada é aqui, ó Renatão Renatão e a Shedonzona E aí moço Como é que tá? Tranquilão? Beleza Ah, a esposa não vem, né Fica empurrando eu pra frente Agora não dá certo, não Vai na garupa Fica empurrando eu com a barriga Deixa mais pra frente um pouco, né A roca? Ó, enro A roca Senhor B